Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Estou aqui com o professor Fernando Guaranha, resultado das eleições para a direção da UERGS. Professor Guaranha, como é conhecido pelos seus colegas, alunos, se elegeu diretor. O período agora é de... Quatro anos a partir de fevereiro. Bom, o que a unidade de TAPES pode esperar dessa tua gestão? Bom, a unidade de TAPES nos últimos anos, ela se consolidou porque a vinda de professores, alguns anos atrás, permitiu que a unidade se estabelecesse. E também a vinda de um novo curso, curso de administração, então permitiu que a unidade tivesse um salto do ponto de vista da oferta de serviço. O curso de administração no turno da manhã e o curso de gestão ambiental no turno da noite. Nesse sentido, nos últimos anos, vários pontos positivos foram sendo conquistados. Nós achamos que a nossa universidade tem prestado um serviço bom para a TAPES e para a região. Entretanto, é possível melhorar e bastante. Então, nesse sentido, a nossa preocupação é consolidar TAPES, a unidade de TAPES, dentro da região centro-sul do estado. E também contribuir para que a instituição UERGS, a nossa Universidade Pública dos Gaúchos, possa avançar e se consolidar como um polo de ensino público e gratuito da qualidade. Bom, professor Guaranha, com relação àqueles problemas que sempre surgem, questão do prédio, questão de estrutura da unidade de TAPES, o que você pretende nesse próximo período? O nosso prédio, nós estamos no prédio do CIEP, aqui em TAPES, é um prédio que tem uma estrutura suficiente para os atuais cursos, na medida em que o curso de administração é de manhã e o curso de gestão ambiental é à noite. Entretanto, nós pensamos em discutir a possibilidade do curso de administração vir para a noite, porque o perfil dos nossos alunos é o perfil socioeconômico do pessoal que trabalha. Então, nesse sentido, a vinda do curso de administração, que é uma ideia a ser discutida internamente, isso não está decidido, deixo claro essa questão, depende de uma maior consolidação do espaço, aqui dentro do CIEP, onde nós estamos localizados. Nesse sentido, nós pretenderemos conversar com a Secretaria de Educação para permitir que algumas salas de aula a mais sejam liberadas, para que o curso de administração, caso assim seja decidido, possa vir, ou mesmo a possível discussão de um novo curso dentro da UERGS, onde os serviços da instituição possam ser qualificados e possam criar uma escala ainda maior. Claro que isso depende da contratação de professores, depende de uma série de outras questões, mas nós achamos que é importante nós prevermos o nosso crescimento a médio e longo prazo, para que a região possa usufruir da qualidade de ensino que a UERGS oferece para os gaúchos. Por falar em professores, como é que está o quadro hoje? Tu tem um quadro completo? Tu vai chegar agora, no próximo ano, tu está com equipe, funcionários, tudo, ou tem uma defasagem que é necessária discutir com a reitoria? Do ponto de vista dos funcionários técnicos administrativos, nós temos um limite do tolerável, então é uma situação, vamos dizer assim, sob controle. Para o curso do BGA, a quantidade de professores, ela também está no limite, onde não havendo afastamento de um outro professor, a gente consegue basicamente atender a demanda regular das disciplinas. O nosso grande problema é o curso de administração, que vários professores do que hoje ministram no BGA, ministram também disciplinas no curso de administração, ou seja, sendo solidários e permitindo que várias disciplinas sejam oferecidas. Entretanto, do ponto de vista de administradores, propriamente dito, a nossa deficiência ainda é grande, e nesse é a principal demanda que a gente pretende discutir e negociar com a reitoria nos próximos meses, que é a vinda de mais professores para o curso de administração. E aí Legenda por Sônia Ruberti